Começamos hoje com um tema pouco discutido no Brasil, que é a espionagem industrial e o furto de segredo de negócio. Esse tema tem sido debatido amplamente pelos sistemas jurídicos das maiores economias do planeta. Estados Unidos, União Europeia, Japão, China têm buscado atualizar sua legislação sobre o tema para acompanhar, inclusive, a evolução tecnológica. As formas de lidar com a espionagem industrial, na atualidade, ainda estão longe de alcançar um consenso internacional. Com o objetivo de debater se existe a necessidade ou não de uma legislação própria para combater o furto de segredo de negócio no Brasil, a revista Justiça e Cidadania, orgulhosamente, em parceria com o Conselho Nacional de Justiça, o Superior Tribunal de Justiça, a AJUF, AMB e a Frentas, que é a Frente Associativa da Magistratura e do Ministério Público, promovem esse seminar com o tema Segredo de Negócio, Proteção, Espionagem e Direito Comparado. O evento é transmitido ao vivo no canal da revista Justiça e Cidadania e a tradução simultânea em inglês-português está disponível na transmissão do webinar pela plataforma do Zoom, cujo link a equipe está disponibilizando aí nos comentários do YouTube. O webinar será mediado pelo nosso querido ministro do STJ, do TSE, e também presidente do Conselho Editorial da Revista, o ministro Luiz Felipe Salomão, e contaremos com a participação do ministro do STJ, Ricardo Vilas Boas Poevo, que, além de ministro, ele foi graduado pela Universidade de São Paulo, da USP, Faculdade de Direito, mestre em Direito pela Harvard Law School e doutor em Direito pela Universidade de Frankfurt. Foi advogado militante, procurador do Estado de São Paulo, procurador da Fazenda Nacional e conselheiro do CAD, ministro do Superior Tribunal de Justiça desde 2011, compondo atualmente a terceira turma da segunda sessão e a Comissão de Documentação da Corte. Contamos também com a excelentíssima doutora juíza federal Caroline Samerson-Talck, que é mestre em Direito Público pela UERJ, Visiting Scholar da Columbia Law School, juíza federal do TRF da segunda região e está na vara especializada em propriedade intelectual e também é juíza auxiliar no Supremo Tribunal Federal. Contamos com o professor da Universidade de Munique, doutor Ansgar Olli, titular da Cátedra de Direito Privado, Propriedade Intelectual e Direito de Concorrência da Universidade Ludwig Maximilien, de Munique. Também é professor visitante da Universidade de Oxford. O professor Olli ainda é coeditor da GRUR, o principal periódico alemão no campo da propriedade intelectual. Por último, não menos importante, o doutor Felipe Berig, mestre e doutorando em Direito pela Universidade de Munique e é membro também do Comitê Anticonfração e Importação Paralela da Associação Europeia dos Titulares de Marca e do Conselho Diretor da Associação Brasileira de Propriedade Intelectual. Feita as devidas apresentações, eu passo a palavra ao nosso mediador, o ministro Luiz Felipe Salomão, querido e respeitado por todos que conhecem o Poder Judiciário Nacional e que justamente por isso dispensa longas apresentações. Ministro Luiz Felipe, passo a palavra para a vossa excelência. Cordial boa tarde a todos que participam comigo desse painel, também a todos que nos acompanham pelo YouTube, pela internet. Realmente muito relevante esse seminário que não só a revista Justiça e Cidadania, mas também o Conselho Nacional de Justiça, o STJ, a JUF, a Frentas, a AMB, todos à frente desse debate, porque ele traz um assunto bastante inovador para a nossa reflexão a partir de exposições que nós todos estamos aguardando. Uma saudação especial ao ministro, o meu colega de Superior Tribunal de Justiça, o ministro Ricardo Coelho, um dos maiores especialistas na questão hoje proteção de dados, de concorrência, já passou pelo CAD, tem um currículo invejável na academia, de modo que o seu excelência é um juiz exemplar, bastante referido em seus julgados, de modo que é uma satisfação poder compartilhar esse debate junto com o ministro Coelho. Ao lado dele, a juíza Caroline Talc, também uma especialista nesse assunto, vem escrevendo artigos, textos, livros, judica nessa área, de modo que também é uma palavra muito abalizada sobre os temas inovadores, sim, mas que tangenciam vários outros que nós vamos tratar, é know-how, proteção intelectual, informações comerciais, então é um enorme prazer também que a doutora Juíza possa participar desse encontro. O professor Orley também, pela bibliografia que apresenta, um estudioso do tema, há, como se sabe, diretiva europeia sobre o assunto, há lei alemã sobre o assunto, há lei em diversos outros países sobre esse mesmo tema, e essa experiência comparada para nós, não é, Tiago? É muito relevante. E o doutor Filipe Bering também vai trazer advogado especializado nessa área, vai trazer também uma boa reflexão. pois esse assunto, como eu disse aqui, envolve outros tantos, o assunto relacionado a segredo de negócios, proteção de dados, de dados comerciais, de informações comerciais, informações confidenciais, ela tem envolvimento em tantas outras temáticas, proteção de know-how, que nesse momento que nós assistimos invasões hackers em várias entidades públicas, inclusive, e privadas, é oportuníssimo que a revista Justiça e Cidadania traga esse tema para o nosso exame. Eu verificava aqui que há notícias de déficits, quando ocorre esse tipo de roubo decorrente de segredo comercial, pode-se atingir um prejuízo superior a 25 bilhões de euros, é o que se estima, acho que até na palavra do próprio professor, de modo que é muito relevante do ponto de vista comercial encontrarmos a necessidade ou não de uma lei sobre esse assunto no nosso país, como desenvolvê-la, como aplicá-la, como as experiências de direito comparado estão sendo aplicadas nesse assunto. A aquisição de um segredo comercial ilegal e o modo de se apurar essa ilegalidade também é um grande desafio diante hoje dos avanços tecnológicos, das dificuldades que daí decorrem e também ainda se tem que levar em conta as violações secundárias que, a partir da violação principal, do roubo de segredo ou do roubo de informações comerciais, confidenciais, podem decorrer. De modo que vai ser um seminário bastante interessante e eu já de logo, para não perdermos mais tempo, passo a palavra ao professor Orly, que terá 30 minutos para a sua exposição. Seja bem-vindo entre nós, professor. Ok, thank you very much indeed. Boa tarde, good afternoon everybody. It is a great honor for me to be invited to your high-level webinar and it is my great pleasure to talk to you a little bit about the reform of trade secrecy law in the European Union and also in Germany. Now, the last few years have been exciting from a trade secrets law point of view because we have seen a reform of trade secrets law in many major jurisdictions. We've seen a reform in the United States, we've seen one in the European Union, also in Japan and China, and what we experience there is some kind of convergence because all of these new enactments are modeled somehow on Article 39 of the TRIPS agreement, which brings the jurisdictions closer together than they have been. But let's start at the very beginning. Trade secrets have often been referred to as the Cinderella of intellectual property law. We all know that they are very important, that they have high economic significance, but they are at the crossroads of intellectual property, unfair competition, contract, employment law, which makes them conceptually very difficult, which also means that nobody really is in charge. There are many experts in different areas who didn't really, weren't really accustomed to speak to each other. Also in the European Union, the legal regimes were extremely different before 2016. We had more or less everything within the European Union. There was Sweden with its own freestanding trade secrecy act. There was Germany with mainly criminal law protection. There were countries like Spain, which granted civil law protection in their unfair competition acts. There were countries like Portugal and Italy, which dealt with trade secrets law within industrial property. And there was, of course, England in those days and Ireland who grant protection on the basis of equitable principles of breach of confidence. So many very, very diverging models. As for Germany, the German provisions really dated back to 1896, which means that they were time-honored, but which also means that they were outdated, particularly because these provisions were mainly criminal law provisions. Although these days, most disputes tend to be private law disputes. Now, in old German law, private law remedies were available, but the enforcement was very problematic and difficult. And it is quite telling that we've had very, very few court cases in this area of trade secrets law. if you compare that area to other areas of unfair competition law or to intellectual property law. So, there was a very clear need for reform. And the impulse for that reform did not come from German legislation, but it came from the European Commission. European Commission, which started in 2011, I think, works, or preparatory works for this directive, which entered into force in 2016, the directive on the protection of trade secrets. Now, when you look at the directive and when you look at the history of the directive, you can see that the commission was really a little bit in the same situation in which Ulysses, the hero, was when he had to brave the strait between Scylla and Charyptis. You know, Scylla and Charyptis, one was a monster, one was a deadly current, and that was a little bit the situation that the commission was also facing because also in the area of trade secrets law, there are Scylla and Charyptis. Scylla is absolute intellectual property type protection along the lines of patent law, which may just go a little bit too far and which might undermine the policies of patent law. On the other hand, Charyptis is ineffective or intransparent protection as we used to have it in many European countries before the directive. I will also try to discuss with you a little bit whether European legislation actually managed to brave this strait or whether it ran onto the rocks on the left or on the right hand side. So, this is the result. This is what the directive looks like. The directive basically has two parts. Articles 1 to 5 deal with the conditions of liability. Most important provisions are Article 2 with definitions, definition of what a trade secret is, who the holder of a trade secret is, and what infringing products are. Then Article 4, which defines infringing acts, unlawful acts. Also, Article 3, the lawful acquisition and Article 4 exceptions. and the rest is dedicated to remedies, questions of remedies, and procedure. Now, let's contrast this with the German Trade Secrets Act of 2019. And we see many parallels. We basically see that sections 1 to 5 largely correspond to the directive. Largely correspond to the directive. They don't absolutely correspond to the directive, but largely and the order is also the same. Whereas in the second half, we see differences because the German legislation had to fit in the directive into the German system of remedies and procedure. And I will talk about that a little bit more later. So I would like to take you through the directive and through German law in these five steps. I'd first of all like to look at the definition mainly of the definition of what a trade secret is. Then at unlawful acts and lawful acts and exceptions the two belong very closely together then at remedies and procedure. Now, first of all, the definition. Now, this definition will look familiar to everyone who has read article 39 of the TRIPS agreement because it was indeed modeled on the TRIPS agreement. So there are three conditions here. The information must first of all be secret. And the directive tells us a little bit more about this concept of secrecy. It is secret in the sense that it is not as a body or in the precise configuration and assembly of its components generally known. So there may be information which is public and which is on the internet, for instance, but which is not known in this particular configuration. A customer's list, for instance, would be an example, even if all the addresses are available online, but they are not available as as a customer list, as a list of people who buy a certain product, then this list can be secret, or a dossier of newspaper articles. All the articles may be public, but the particular dossier, the particular combination of articles may be secret. And also, the information is secret unless it's generally known among or readily accessible to persons within the circles that normally deal with that kind of information in question. That differs a little bit from patent law, which has this absolute concept of novelty, whereas here we ask who the persons are who normally deal with this information and whether they know or whether for them the information is excessive. The information must have commercial value because it's secret, and in particular, it must have been subject to reasonable steps under the circumstances. And that is probably the criterion that is mostly discussed in Germany at the moment, and that is causing most unrest, and I will tell you why that is in a moment. So, these are the conditions set forth in the directive. Now, when you look at the German act, surprisingly, there is a false condition there. The secrecy holder must have a legitimate interest. That is a little bit surprising, and it was only entered into the act in the very last minute, and probably the background is, I think the background is one particular scandal which we've had in Germany, and which you all know about, namely the diesel scandal, the Volkswagen diesel scandal, where several car manufacturers, and in particular Volkswagen, used software which manipulated the exhaust fumes, whatever, how you call them. And so, I think the parliament felt quite strongly that if there is a scandal, you shouldn't have a trade secret in that scandal. You shouldn't be able to protect this unlawful information. Nevertheless, I think that this edition, this German edition, is very problematic because I think it is not in conformity with the directive. The directive also acknowledges that a trade secret holder must have a legitimate interest, but it does so in the exceptions, not in the definition of what a trade secret is. There is a whistleblowing exception in the directive, which is quite strong and quite broad, but the whistleblowing exception only makes sense if there is a trade secret in the very first place. Now, what are reasonable steps? As I said earlier, that is probably the most problematic of the requirements. This is a requirement which originates from US law and which had not existed in German law before 2016. And it makes practitioners in Germany nervous. I've given a couple of presentations on the new act and several German fora and about 90% of the questions from the audience, particularly when you're talking to lawyers, refer to reasonable steps. Indeed, the reason why this requirement exists in US law and why it has been adopted in German law and European law as well is information and warning. The public should know which information is secret. Recipients of the information should know where to be careful and where they can just go ahead and treat the information as free. Now, what is very important to note, I think, and most commentators agree, is that these measures should be reasonable. They don't have to be absolutely waterproof. This can be backed up by an economic consideration, because when you look at law and economics literature, the main justification for trade secrets, protection, is that trade secrecy protection should lower the costs of factual measures. If there is no trade secrecy protection, you have to build higher walls, you have to invest more in your IT infrastructure, and so on and so forth. And these are costs which can be reduced, which is good for the national economy. And so we shouldn't require of trade secret holders measures that are as drastic as as they would be if no trade secrecy protection existed in the first place. Now, reasonable is relative. It depends on things like on parameters like the size of the company or the value of the information. If we're talking about the crown jewels of a company, the measures should be stricter than if it's just not such a very important information. Now, we all know what potential measures can be. They can consist in contracts. So, for instance, clauses in employment contracts, but also NDAs concluded with other firms in cooperation agreements. The need-to-know principle under which only employees should deal with secret information which really need them. labeling, that is the stamp confidential, although it's a very open and still disputed question to what extent you will have to label or whether some documents can also be secret which are not labeled. A big thing, particularly now during the corona crisis, coronavirus crisis, is the use of private devices. Which data can you take home? What can you store on your computer? Can you bring your smartphone? And so on and so forth. Technical protection measures, of course, firewalls, password protection, and finally controls and visitor management within firms. We don't have much case law as yet because the German Act only entered into force in 2019, which is not a long time. We don't have Supreme Court decisions as yet. But we do have first indications. One, first interesting one, are two Labour Court decisions which concerned NDAs. and both courts warned that catch-all clauses in labour contracts may be excessive and may be insufficient. In both cases, employees were under a duty to keep everything secret. Everything. Regardless of whether it was a trade secret or whether it was not a trade secret, regardless of whether there was any legitimate cause and so on. and the courts struck down these provisions and also said they are not reasonable measures because an employee doesn't really know to what extent he or she is under a duty of confidence. Now, that is understandable in those particular cases. It's also understandable because the labour courts tend to be very employee-friendly. After all, their job is to protect employees. But one should be very careful to generalize this. German contracts used to differ from American contracts. American contracts are very, very detailed. You put in all the obligations, you put in all the exceptions, whereas in Germany, there is the tradition that things that are self-evident are not mentioned in contracts. There are many employment contracts which don't have an explicit non-disclosure clause, because it's clear from general principles of employment law that employees are under a duty of confidence. Now, we should be careful not to require American-style drafting and to say whenever, for instance, all the exceptions are not listed in the NDA, all the statutory exceptions, the NDA is automatically void and there are no reasonable measures. But this is a discussion which has only started yet. Another recent judgment by the Stuttgart Court of Appeal concerned the use of private devices. This was a situation where the employer had granted the employees permission to store data on private laptops. And one of the employees sold his private laptop because he bought a new one and the data were still there. The Court of Appeal didn't decide the question, but at least it asked. It asked very seriously whether these had been reasonable measures or whether the employee should not have made clearer rules on the use of private devices and certainly ordered the employees to delete all data before selling their own laptop computers. So this is a big issue and I guess that we'll hear a lot more about this condition in the future. Now, how about the unlawful acts in the directive? I once in Brussels, when the directive was drafted, I talked to one of the two gentlemen in the commission who had actually made the first draft and he told me that the idea of Article 4, which lists the infringing acts, is a little bit like consecutive movie pictures. One picture follows the other. First of all, you need to acquire the secret. Once you've acquired it, you can disclose it or you can use it. And once you've disclosed it, once you have acquired it, you can disclose it to third persons, which means that third persons can acquire it. And once third persons have acquired the secret, they can start manufacturing products and selling these products. And so this is the consecution of acts that is underlying Article 4. I would like to refer to Article 4 and Section 4 of the German Act as well as regulating a cascade of unlawful acts. So first of of all, acquisition. Acquisition, we have two variants there. Either the classical types of industrial espionage, access, copying, the misappropriation of documents, objects, files, and so on. And then there is an opening clause, other unfair conduct. This is a hallmark of the directive that it uses very open terminology, very broad terminology. Why? Because Article 39 of the TRIPS Agreement is so broad. Article 39 of the TRIPS Agreement refers to the principles of unfair competition, uses the term fairness quite a lot, which is why the drafters of the directive also used this open language. Use or disclosure of a trade secret. Well, it's unlawful, first of all, if the information was acquired in an unfair way. So if it was acquired, for instance, by industrial espionage, then the use is also unlawful. But there are, of course, many situations where the acquisition itself is lawful and where only the use of disclosure after, for instance, the case of employees who get the information in a legitimate way. In that case, the use of disclosure is unlawful if there is a breach of contract or if there is a breach of any other duty. So contractual arrangements become very important here. When employees, for instance, disclose information to third parties, that would be a case of article 4, paragraph 3. Next step, acquisition, use or disclosure by a third party. Now, the directive acknowledges that third parties cannot be liable per se. Third parties may get the information and they may not know that there was a breach of trade secrets. There may be bona fide acquirers of the information and these bona fide acquirers are protected under the directive. So when someone gets the information from someone else, he or she is either acting illegally if there have been these or not if, but is only acting illegally if there has been an illegal act by this other person and if the person who's the recipient of the information knows about this earlier unlawful act or should have known about the earlier unlawful act. So for third party recipients, there is a requirement of knowledge or at least as the directive puts it ought to have known that is negligence in not knowing. And the same applies to the production of infringing goods. The production of infringing goods is only unlawful after one of the unlawful acts I talked about earlier plus knowledge or negligence. Now, the interesting thing is that the directive also defines lawful acts. And that comes as a surprise to lawyers because normally one of our starting points in law is that we can do everything that is not prohibited. So we don't have a statute for instance that allows me to breathe the air that I breathe. It's not prohibited so I can do it. So why is there a provision on lawful acts? Well, they work as a carve out from article 4. They clarify that these particular acts are not unlawful acts of acquisition. And the most important one in this article are first of all independent discovery or creation. I think that's a global exception that exists in every single legal system that I know and that really distinguishes trade secrets from patents because in patents the owner will be protected against every person who uses the technical teaching of the patent regardless of whether they discovered it independently. The second one is interesting because there is a reverse engineering exemption. Now for an American lawyer this will be self-evident. It's always been clear in American law that reverse engineering was prohibited. Interestingly, this was unclear in German law. Really right the contrary because there was an old decision handed down in the 1930s which said that reverse engineering is unlawful in German law. So this point really changes German law and brings German law in accordance with international practice. Now there is a difference. The directive mentions two possibilities. You can reverse engineer a product which is freely available in the market but you can also reverse engineer a product which you have lawfully in your possession. That goes pretty far because even cooperation partners may have prototypes for instance lawfully in their possession. So it's very important to see that this provision allows contractual restrictions. It allows contractual restrictions for the second alternative products lawfully in your possession and it's very important to conclude contracts there for instance in cooperation agreements. Whereas when it comes to products generally available in the market there is probably this point is a bit unclear but there is probably no possibility to limit the freedom of reverse engineering. So you couldn't do that in a shrink wrap or click wrap license for instance in the case of a computer program which you might try to do. Apart from these lawful acts there is also a list of exceptions and these exceptions are pretty broad particularly the first one the exercise of freedom of expression. That is very very broad and it will be interesting how the courts will deal with that. They will have to emerge in a balancing exercise. They will have to balance the interests in trade secret protection against the freedom of expression. Of course this exemption is an exemption which privileges journalists because on the passage of this trade secrets directive through the European Parliament there were quite a few concerns that investigative journalism might be hampered by the directive. Also the second exception is important an exception for whistleblowing as I mentioned earlier in many European laws there hadn't been such an explicit exception earlier. Now there is this exception and there is also an independent parallel directive which protects whistleblowers. Okay, let's take a look at the remedies. These are the remedies that are granted in the case of a trade secrets violation. And when you look at these remedies injunction, destruction, delivery up, claims for information and damages, they look very much like intellectual property law. And that is not a coincidence because the remedies part of the directive was modeled on the IP enforcement directive. The EU has a directive on the enforcement of intellectual property rights. And the remedies provided by the directive are not exactly the same as for intellectual property, but they are largely the same as for intellectual property. However, there is mainly one, I think, important difference, and that's this one. There is a proportionality principle inbuilt to the directive. proportionality is a very, very important concept under the directive. And so injunctive relief can only be granted if it's proportionate to grant such, to grant such relief. It was a bit difficult for Germany to implement this provision because in common law jurisdictions, in US law, for instance, an injunction is an equitable remedy. That is, courts have discretion as to whether to grant injunctive relief or whether or not to do that. Whereas German law is in the Roman law tradition, when you have a right, like an intellectual property right, you automatically get the injunction in a case of infringement. There is no proportionality test. And so this is quite novel in German law, and German legislation turned this proportionality principle into a disproportionality defense. So you automatically get an injunction, but if as a defendant, you feel that the injunctive relief is disproportionate, you have a defense. This is interesting because at the moment there is a revision of the German patent act going on, and there is a huge dispute, public dispute, about whether the German patent infringement section should also get a disproportionality defense. The German ministry of justice has recommended such a disproportionality defense in patent law, and many practitioners are up in arms against that. A fortnight ago, I was an expert before the German parliament because before the legal committee of the German parliament, and we really had a very controversial discussion about proportionality and patent law. Finally, there are also criminal law sanctions. They are not covered by the directive. The European directive is a purely private law directive, but the member states are free to come up with criminal law sanctions, and Germany did that in section 23, where it basically attached those criminal law sanctions to some of the cases of section 4, which defines infringement. This is really a shift of paradigm because before 2019, German law was basically criminal law, and now 22 of the sections are private law, and only one of the sections is actually a criminal law provision. finally, a word on civil procedure. Enforcing trade secrets has always been difficult, and let me explain this by a little story, which I really included here because I gave a similar presentation to a Japanese audience a while ago, but I like this image so much that I decided to use it here too. Now, some of you will have been to Japan, and in Japan, you may have seen that in Japanese temples, there is a sort of horoscope that you can take out there. You pick a stick from something like a ballot box, like in a lottery, and on this stick, there will be a Japanese character on there, and with this Japanese character, you can go to one of the drawers, look for the drawer which correspond to your character, and then pull out the drawer and read the note, read your horoscope. Now, most of that is in Japanese, and I don't speak Japanese, but some of the temples in Tokyo actually do that in English too. And I did that, I pulled out one of the drawers, I read my horoscope, and the horoscope had also had several categories, health, love, life, what have you, and one of the categories was lawsuit. And guess what the horoscope for me was? It was, you will lose. And in trade secrets cases, I quite often had to think about that because it's often said that in trade secrets litigation as a claimant, you always lose, you either lose your case, or you lose your secret, because you have to convince the judge that you actually have a secret. So you have to give evidence, you have to disclose the secret, at least partly, and you also have to say where the trade secret infringement is. But if you do that, the other party learns the secret. And if it's a public trial, if there's even an audience present, then also the audience learns that secret. Now, it's very difficult for legislators to reconcile the need to protect trade secrets effectively in a court of law, and on the other hand, the principles of fair trial and fair defense in proceedings. The directive addresses this issue in Article 9, and it says a court can classify certain documents as confidential, and a court can also restrict access to documents and hearings. And the member states can, but they do not have to allow in-camera proceedings. That is a bit of compromise. Some countries have these in-camera proceedings which only allow the defendant's lawyer to be present, but not the defendant himself or herself. And the initial idea of the commission had been to make these in-camera proceedings compulsory throughout the European Union. But some member states protested, and Germany was among those member states, because the German government felt that such in-camera proceedings would be irreconcilable with the constitutional right to a free trial, to a fair trial. And there is something to be said for that, because in technological cases, for instance, only the defendant himself or herself knows the technology really well, the lawyers, if only the lawyer is present, that may not be an effective defense against the claim for trade secret infringement. So when Germany implemented this provision, it created a new procedure, a new procedure under which a court can classify documents as confidential on application of either party. The act sets out exactly how that works procedurally. If the court orders some documents to be confidential, there is a duty on the parties and everyone else involved in the court proceedings to keep this information confidential. And there is a penalty if they don't observe this duty of up to 100,000 euros. Some say this is rather modest penalty because some trade secrets are much value, are worth much more than that anyway. And the court can also restrict access of persons to documents or hearings. But this is how Germany implemented the directive. Both parties have the right to be represented by at least one person other than the lawyer. So there are no in-camera proceedings which allow you to exclude the other party, which limits the efficiency of trade secret protection a little bit because you always get this problem that another person is present who learns, the other party is present who learns the trade secret. Again, in this bill which is currently before Parliament, which is a patent law reform bill, there is the plan to extend this procedure to patent law as well, which I think everyone agrees would make sense. So this procedure might also become part of the German Patents Act. So, coming to my conclusion at the end of the day, Skiller and Caryptis, absolute IP type protection, ineffective intransparent protection. I think European legislation did a fairly good job there. They managed to reconcile both interests and certainly I think that the new law is, at least speaking for Germany, much better than the old one. So generally the directive and also the act, I think, achieves a reasonable balance between protection and the freedom of information. One open question and one danger for effective trade secrets protection is the reasonable measures requirement. It remains to be seen how strictly the courts will apply this requirement and the first judgments that we see raise a bit of concern. They raise a bit of concern that courts might be a little bit overly strict here, but we have to wait before the Supreme Court decides to be able to tell what really the result is. The definition of infringing acts is very broad. It has some detailed provisions, but also there's any other unfair conduct. So that's broad enough that really covers all possible trade secret infringements. The exceptions are clearer than they used to be, which is welcome. The new carve out for reverse engineering and for whistleblowing, I think, are a very good idea. They improve German law compared to what it was before. But some of the exceptions are pretty unclear, particularly the freedom of expression exception is unclear, and I still wait for the case where the first defendant relies on this exception to see how exactly it will be interpreted. The remedies are quite IP-ish. There is this academic discussion on whether trade secrets are intellectual property or whether they are not intellectual property. Many clever academics have written articles about that. What we can say is that the remedies granted by the directive are IP-ish. They are strongly reminiscent of IP. But the proportionality requirement is stronger than an intellectual property law, and there is this explicit disproportionality defense. Finally, the court's confidentiality management powers have been increased, and they have been made clearer compared to the old law. But some commentators regret that in-camera proceedings remain unavailable. So much for European and German law. If there are any questions, if there is any discussion, I'll be very pleased to take questions. Otherwise, I'm looking for the other presentations of this afternoon or evening. Thank you very much for your attention. Muito muito obrigado, professor Osley. Muito interessante a exposição sobre os diversos temas do direito comparado, muito interessante mesmo. Na sequência, para não perdermos tempo para mantermos o horário, eu já vou passar a palavra ao ministro Ricardo Coelho, que tem 15 minutos para a sua exposição. Muito obrigado, eu cumprimento o ministro Salomão inicialmente, cumprimento o doutor Filipe Beren e a doutora Carolina, é uma honra para nós podermos contar com o professor Olli, eu acompanhei um pouco da discussão travada no livro, do qual ele é um coautor, uns comentários à nova lei alemã, um excelente trabalho que dá um testemunho da profundidade da dogmática alemã, onde se faz todo um histórico do nascimento dessa lei na Alemanha, da diretiva na Europa, de como isso tem um impacto grande na criação de um ambiente de negócios favorável. No Brasil, como nós falávamos um pouco antes de iniciar o webinário, tudo isso ainda é muito novo, nós certamente temos um direito de propriedade intelectual, nós temos um direito à concorrência, nós temos uma lei que procura impedir a concorrência desleal, mas assim como disse o professor Olli, esse tema do segredo de negócios ou da espionagem industrial, dos segredos industriais, da proteção do know-how ainda é uma cinderela meio perdida procurando uma saída. Certamente algumas dessas condutas que foram descritas pelo professor Olli, alguns atos de espionagem industrial ou algumas violações daquelas condutas que são exigíveis na diretiva e na lei alemã e nas outras leis, elas seriam puníveis aqui no Brasil, seja pela lei da concorrência desleal, seja pela lei da concorrência ou seja mesmo pela lei das patentes, já que há uma certa afinidade temática, mas é uma é uma zona cinzenta ainda, ainda indeterminada, não se sabe muito bem exatamente em alguns casos qual a regra aplicável e como apurar os danos que decorram dessa conduta ilícita e quais as medidas adequadas à cessação da conduta e que possam efetivamente proteger aquele know-how. Como bem salientou o professor, a característica talvez mais marcante que distinga a proteção do segredo empresarial do know-how da propriedade intelectual é a não exclusividade, enquanto na propriedade intelectual se cria um monopólio legal artificial, uma duração no tempo limitada o know-how ele na verdade não tutela com esse direito ao monopólio ou à exclusividade aquele que detém o know-how ou o segredo empresarial. São práticas difusas ou não que têm um interesse talvez maior para as pequenas e médias empresas. A Alemanha tem no Brasil talvez um dos países em que mais invista através não só de grandes mas também de médias empresas e o desenvolvimento entre nós no Brasil de um direito de proteção de segredos empresariais teria obviamente um interesse muito grande em estimular os investimentos estrangeiros e estimular a inovação tecnológica a cooperação tecnológica a a terceirização a delegação de funções numa cadeia produtiva complexa para empresas que tenham sua sede ou tem estabelecimento no Brasil. Portanto é um desafio muito grande para nós aprendermos um pouco essa nova sistemática que é bastante inovadora no nosso direito. Não temos que o conheça nenhum caso recente que trate de sequer mesmo de de concorrência desleal que tenha chegado aos tribunais superiores. Quase sempre esses casos se resolvem nas instâncias ordinárias porque revolvem muitos fatos e provas e nós estamos impedidos com o tribunal superior de reanalisar esses fatos e provas. Então não há até hoje nos tempos mais recentes uma sólida jurisprudência sobre questões que digam respeito ainda que remotamente a a proteção dos segredos empresariais. Uma um campo de afinidade interessante é com os direitos da concorrência. Eu tive a oportunidade de ser integrante da autoridade de proteção da concorrência no Brasil por quatro anos e lá já se adotam algumas daquelas medidas remediais a que o professor Olli se referia. Medidas cautelares de busca e apreensão, medidas cautelares de cessação de determinadas atividades, a própria preservação da confidencialidade na instrução probatória do processo e no julgamento do processo, embora no Brasil, como talvez saiba o professor Olli, o nosso, a publicidade dos atos processuais seja extremamente ampla por força da Constituição, nós não temos deliberação em câmara, a deliberação judicial é sempre tomada em público, há algumas previsões e alguns casos até televisionada, como o nosso Suprema Corte. Há alguns casos em que se autoriza, sim, uma deliberação fechada quando houver confidencialidade ou quando, tipicamente nos casos de direito de família, mas também, é claro, nos casos de propriedade intelectual. Na autoridade brasileira da concorrência era muito comum, por exemplo, durante o procedimento instrutório e de julgamento dos casos que envolvessem informações confidenciais, havia uma duplicação de autos, de processos. Alguns que tinham informações tarjadas em negro, que eram, portanto, confidenciais, e algumas que tinham a informação completa. Os autos com informação completa, não confidenciais, eram de acesso restrito aos advogados das partes e aos julgadores. E os outros autos eram de acesso público, o que, obviamente, gera situações até um pouco cômicas, porque algumas peças eram inteligíveis, só havia tarjas negras que impediam o acesso. Um outro paralelo interessante é que no Brasil já começa, há algum tempo, haver um estímulo ao enforcement privado das questões concorrenciais. É muito importante nos Estados Unidos, por conta dos danos triplos, dos triple damages, mas no Brasil isso nunca realmente se tornou uma realidade. Até hoje existem algumas ações grandes voltadas contra quem viola algum dever estipulado na lei da concorrência, mas os obstáculos à quantificação do dano são de tal ordem que, até hoje, hoje são poucos os casos, apesar dos incentivos grandes para as indenizações. Eu imagino que esse também seja um problema grande a ser enfrentado nesse novo campo do direito dos segredos industriais. O titular do segredo empresarial que vá propor uma ação indenizatória contra aquele que viola o seu segredo tem parâmetros um pouco aberto para a quantificação do dano. A falta de um parâmetro pré-definido talvez crie um desincentivo ao enforcement privado da lei, que afinal é o principal pilar, pelo que eu entendi, é o principal pilar desse novo ramo do direito. Além disso, algumas dificuldades que teríamos também seriam, assim como eu acho que na Europa, a questão da proteção dos terceiros de boa-fé que adquiram esses segredos. como garantir que haja uma proteção desses terceiros que adquiriram esses segredos de boa-fé, e ao mesmo tempo impedir que eles sejam usados de uma lei inadequada. certamente no direito de propriedade industrial já existe uma propriedade intelectual, já existe algumas proteções que têm se revelado efetivas até certo ponto, são provisões de caráter penal também e provisões de caráter indenizatório, mas eu veria alguns desafios. Então, procurando apenas propor ao professor Olhi algumas indagações, eu perguntaria, em primeiro lugar, como sugere ele que seja efetivada a proteção desses terceiros de boa-fé que adquirem os segredos empresariais sem, obviamente, a ciência de que eles foram adquiridos, de que eles foram roubados, copiados ou fruto de um ato ilícito. A segunda pergunta é uma questão que também tem afinidade com os deveres de compliance empresarial. como proteger os trabalhadores de medidas que possam ser ofensivas à sua dignidade e que possam ser muito invasivas do seu espaço individual? Por exemplo, a instalação de câmaras e vestiários, a instalação de mecanismos de controle da sua comunicação nos computadores ou nos celulares, em que medida é possível criar um certo controle de razoabilidade para as medidas protetivas do segredo empresarial, que não ofendam a dignidade dos trabalhadores. A terceira indagação diz respeito com a questão das cláusulas de confidencialidade dos ex-empregados ou ex-diretores de uma empresa, que quando saem de uma empresa são impedidos por um período normalmente de cinco anos de trabalhar naquele mesmo setor ou numa empresa concorrente. Como essa relação e a autoridade da concorrência tem um papel importante do controle da legalidade e da razoabilidade dessas cláusulas de exclusividade ou cláusulas de não concorrência? Em que medida isso vai ser afetado pela nova legislação de proteção do segredo industrial? E, por fim, como o professor Olli bem lembrou, a nova lei fica num território de ninguém. De algum modo ou de outro existem autoridades que cuidam ou da propriedade intelectual ou da concorrência, mas não há ninguém que cuide desse novo campo. Ela fica um pouco solta à deriva, independente da atividade privada de enforcement, de propor ações, de combater, isso será suficiente ou será preciso ter algum ente estatal que, de algum modo, apoie essas iniciativas previstas na Lei dos Segredos de Negócios? Muito obrigado. Obrigado, ministro Cueva. e também uma visão pelo ângulo do judiciário e da justiça brasileira sobre esse tema inovador. Vamos prosseguir, sem mais delongas, com a exposição da juíza doutora Caroline Talck. Tem dez minutos, doutora Caroline. Boa tarde a todos. Todos me ouvem bem? Bom, também eu quero parabenizar toda a equipe da revista Justiça e Cidadania pela realização desse evento. Faço isso em nome do doutor Thiago Salles, que é o editor executivo. Cumprimento o nosso mediador, ministro Luiz Felipe Salomão e os demais palestrantes, o ministro Cueva, o professor Orly e o doutor Felipe Bering. Agradeço, por fim, a todos que estão nos ouvindo. Eu vou falar, muito brevemente, de um exemplo de um segredo de violação de negócios, um exemplo bem famoso de espionagem, e a partir dele eu vou explorar algumas diferenças do segredo para as patentes. Como vocês sabem, e como o professor Orly e o ministro Cueva já falaram, no Brasil a proteção do segredo se insere na proteção contra a concorrência desleal. E aí nós usamos também o artigo 39 do acordo PRIPS, que assegura uma proteção efetiva contra a competição desleal. E a gente usa também os artigos da lei de propriedade industrial que tratam sobre essa concorrência desleal quando a gente tem um problema de violação de segredos. Então, quando eu estou falando de segredo, só para ficar bem claro uma definição, assim que a gente tem em mente para entender bem o exemplo que eu vou fazer, eu estou me referindo a, eu vou utilizar aqui a definição da doutora Elisabeth Pepe, que é uma grande estudiosa sobre esse tema, e ela diz que o segredo é um conhecimento que é utilizável na atividade empresarial, então ele é qualquer tipo de conhecimento, então é um conceito bem abrangente do que pode ser segredo, ele tem acesso restrito, confidencial, justamente por isso que ele é considerado segredo, deve ser lícito, e aí a gente lembra do que o professor Orly falou sobre a possibilidade de, havendo o interesse público, está dizendo lá na diretiva da União Europeia, e havendo o interesse público, pode haver a possibilidade de você expor aquele segredo, isso aí é uma exceção a essa proteção do segredo, e esse segredo deve ser mantido em sigilo, em razão de providências razoáveis, precauções razoáveis para mantê-lo em segredo. O que significam essas explicações razoáveis, a gente vai ver mais para frente. E esse segredo tem que representar um valor econômico para o seu possível, essa é a razão de ser daquele segredo, trazer algum benefício econômico para aquele que está guardando ele. Então esse exemplo é um dos casos mais famosos, embora ele seja muito antigo, ele é um caso muito famoso na literatura dos Estados Unidos, e é estudado no mundo todo, é o caso da espionagem do Christopher versus o Dupont. Como que foi isso? Na década de 70, uma pessoa queria se apropriar dos segredos da Dupont, dessa empresa Dupont, e essa empresa era uma empresa de engenharia química que tinha uma planta empresarial, e a parte de cima dessa planta era aberta, era um terreno que tinha uma planta empresarial que funcionava de forma aberta, destampada. E aí essa pessoa que queria verificar como estava funcionando aquela planta empresarial, contratou o Christopher, que era uma pessoa que sabia voar, para voar sobre aquele parque empresarial da Dupont, e aí essa pessoa que voou, que é o Christopher, ele consegue fotografar um processo não patenteado e que era considerado confidencial e muito valioso para a Dupont, de produção de metanol. E aí a Dupont, quando teve ciência de que foi fotografado o seu processo de fabricação do metanol, e aquelas fotografias revelavam um segredo de negócio que era envolvido naquele procedimento, a Dupont tomou providências judiciais em face do Christopher, que foi a pessoa que foi contratada para sobrevoar o seu terreno, a sua planta industrial. E aí a Dupont informou ao juízo que ela tinha tomado as medidas adequadas para a proteção dos componentes do seu segredo industrial no nível do solo, mas ela não tinha feito nada do ponto de vista aéreo, porque ela disse que não era razoável imaginar-se que ela cobrisse o seu terreno. Ela adotou uma precaução no nível do solo, que era onde se desenvolvia a sua atividade. E aí a Corte de Apelações dos Estados Unidos, é um caso do Texas, deu razão à Dupont, dizendo que, de fato, o fato dela não ter coberto a parte de cima do seu terreno não podia ser considerado como falta de cuidado com o seu segredo, porque ela adotou todas as medidas razoáveis para proteger aquele segredo. E essas medidas que ela adotou não eram suficientes para dizer que aquela informação não era de caráter público, não poderia, portanto, ter sido sobrevoada, ter sido violada. Esse é o caso, então. A importância desse caso é a seguinte. Existe uma preocupação muito grande de equilibrar os interesses da livre concorrência, de um lado, e da liberdade de informação, de um lado, e, de outro, proteger a própria inovação, trazer uma proteção e um incentivo à inovação. Então, a gente tinha aqui, de um lado, o interesse de quem contratou o Christopher, que era o aviador, e desse lado a gente tem a livre concorrência, a liberdade de informação, e, de outro, a gente tem a Dupont, que tinha o interesse em desenvolver o seu procedimento de metanol e ter a proteção com relação àquilo que ela estava fazendo. é esse equilíbrio que o professor Poli tinha falado. Então, essa espionagem, ela não foi tolerada nesse caso, foi considerado um ato desleal, justamente porque considerou-se que a Dupont adotou precauções razoáveis para evitar aquela... para evitar uma violação do seu segredo. E aí, se ela tivesse que adotar mais precauções do que ela adotou, para evitar espionagens de uma forma aérea, isso custaria muito para a Dupont, isso acabaria prejudicando o próprio espírito de inovação que deve reger a atividade empresarial. Então, esse caso mostra até que ponto pode haver, pode ser interpretado, como deve ser interpretado essas precauções razoáveis para você proteger aquele segredo. Por isso que ele é tão famoso até hoje. Bom, se na década de 70 o uso da aviação e para você conseguir, nesse caso, fotografar era uma coisa que podia ser feita, hoje não é mais necessário esse tipo de procedimento. A gente tem violações de segredos industriais utilizando a tecnologia. Então, a espionagem pode se dar hoje por meios digitais. e esses meios digitais muitas vezes não são rastreáveis, nem todos eles são rastreáveis. É por isso que tem sido aumentado, tem aumentado no mundo todo, litígios envolvendo segredos industriais, porque a tecnologia pode ser um instrumento que facilita essa espionagem. E aí, então, comparando o segredo industrial com as patentes. O resultado das inovações, como todos nós sabemos, pode ser protegido por uma patente, que é um título que te dá a exclusividade de exploração daquele invento, sobre a contrapartida de que você dê publicidade a ele, você diz para a sociedade exatamente como você chegou naquela invenção, mas, ao mesmo tempo, você tem a preferência, a exclusividade para conseguir explorar aquilo durante um prazo X, que, em geral, são 20 anos. Já no segredo de negócio, por exemplo, você não diz para a sociedade como você chegou àquela inovação e, na verdade, por isso você não tem exclusividade de uso em razão daquilo. É por isso que você tem que proteger aquilo. E aí, a ideia da patente é justamente evitar a chamada duplicidade de esforços. Ou seja, se eu trago todas as informações para a sociedade de como eu cheguei naquele resultado final, eu evito aquele desperdício social de outras empresas terem que investir naquela mesma invenção, porque eu já disse para elas como que eu cheguei ali. Então, isso traz uma eficiência econômica, uma eficiência empresarial muito grande. evita a chamada duplicidade de esforços, coisa que o segredo industrial não faz porque ele mantém aquela informação sobre sigilo, qualquer tipo de informação. E uma outra diferença da patente para o segredo industrial é que qualquer tipo de informação pode ser objeto dessa, em geral, de uma forma ampla, desses segredos industriais. Então, podem ser processos de fabricação, fórmulas de produtos, dados técnicos de pesquisa e desenvolvimento, algum método de trabalho. e já na patente a gente tem uma invenção que tem que preencher os requisitos legais para que elas possam ser protegidas. É um objeto de proteção um pouco mais restrito do que o segredo do negócio. E aí, finalizando, o professor Orly tinha falado isso e aí eu só vou enfatizar. por que a gente protege os segredos do negócio se eles geram uma duplicidade de esforços? Ou seja, por que eu vou dar proteção àquele que mantém aquela informação confidencial e não compartilha com a sociedade se ele vai fazer com que outras pessoas estejam pesquisando aquela mesma coisa que ele, já que ele manteve aquilo a quatro chaves, ninguém, a concorrência empresarial não vai poder ter acesso àquilo. Porque se a gente recusasse a proteção ao segredo do negócio, e aí falando sobre o ponto de vista da análise econômica do direito, como o professor Orly falou, isso faria com que o empresário tivesse que ter medidas muito, medidas para proteger aquele seu segredo, aquele seu conhecimento que ele não quer compartilhar. ele teria que ter medidas defensivas ali muito caras, muito dispendiosas. Isso faria com que a atividade empresarial ficasse talvez ineficiente para ele. Então, quando ele mantém em segredo, mas ele sabe que se houver a violação indevida daquilo por uma concorrência desleal, ele tem uma proteção jurídica, isso facilita a atividade empresarial dele, e facilita, no final das contas, o desenvolvimento tecnológico e a inovação. Então, no final de tudo, a sociedade ganha também com essa proteção do segredo, com a proteção jurídica que é dada ao segredo, ainda que não haja a revelação daquela informação para a sociedade. E por fim, quando o objeto desse segredo pode ser objeto de uma patente, a gente viu que o objeto do segredo é muito amplo, é um conhecimento que é utilizável na atividade empresarial, seja ela industrial, seja ela comercial. Mas quando o objeto desse segredo ele venha a ser também um objeto de uma patente, poderia também constituir uma patente, o que leva o empresário a manter aquele conhecimento sobre segredo e não ir até o escritório de patente e pedir a patente sobre aquele segredo? Porque, na verdade, quando ele pede a patente, ele fica muito mais protegido, ele tem um título de exclusividade, ninguém mais vai poder explorar, só ele. Enquanto que no segredo, não. Ele está exposto. Se alguém fizer uma espionagem, uma concorrência desleal, vai conseguir violá-lo. Quando o objeto, então, desse segredo pode ser patenteado, por que o empresário não patenteia? Mais uma vez, do ponto de vista da análise econômica do direito, existem algumas situações, e aí quem fala isso é o Richard Posner, que é um estudioso desse tema, e ele diz que, racionalmente, em alguns casos, não patentear pode ser vantajoso do ponto de vista econômico. Por quê? Alguns breves exemplos. Porque, muitas vezes, as despesas de uma patente podem superar os custos que o empresário vai ter com a proteção daquela patente. Então, a gente tem custos de depósito da patente, manutenção daquelas taxas anuais que são pagas pelas patentes, uma eventual litigância judicial, muitas vezes supera o lucro que o empresário vai ter com aquela patente. Então, ele prefere não depositar. Isso pode acontecer quando a invenção se torna obsoleta muito rápido. Não compensa que ele patenteie, porque ele sabe que rapidinho vai ficar obsoleto aquilo que ele está trazendo. Ou então, um segundo caso, quando a informação que é divulgada na patente já torna sem valor a sua invenção, porque ela permite que um concorrente contorne rápido aquela invenção e deposite uma patente muito parecida, uma invenção muito parecida, e obtenha uma patente. Então, isso estimularia que os inventores tivessem acesso àquilo que o empresário está patenteando. Ele prefere, então, guardar para ele, porque seria muito fácil ser violado alguém, a partir daquela descoberta dele, gerar uma invenção muito parecida que poderia ser patenteada. Em terceiro lugar, muitas vezes o inventor acredita que a sua invenção não é patenteável. e aí ele acha que seria um risco muito grande de ser negado o pedido de patente por falta de requisitos de patente de habilidade, e aí ele prefere nem arriscar, porque uma vez que ele deposite aquele pedido de patente nos escritórios de patente e é publicado aquele pedido, automaticamente já entra no conhecimento público, no estado da técnica, todos aqueles procedimentos até chegar à invenção dele, e aí todos vão ter acesso, e se, no final das contas, ele não obtiver a patente, ele vai ficar tanto sem a patente quanto sem o seu segredo. Então, do ponto de vista econômico, é melhor que ele mantenha em segredo. Essas são as minhas considerações por hora. Obrigada. Muito obrigado, doutora Caroline. Eu já, também na linha dos debates, passo a palavra, que nós já estamos com um tempo avançado, ao doutor Filipe Beren. O som, doutor Filipe. Perdão. Boa tarde a todos. Em primeiro lugar, eu gostaria de agradecer, ou de cumprimentar o excelentíssimo senhor ministro Luiz Felipe Salomão, excelentíssimo senhor ministro Ricardo Vilas Boas Cueva, excelentíssima doutora juíza Caroline Talc, e o professor doutor André Ulli. Também gostaria de agradecer ao CNJ, ao STJ, à revista Justiça e Estadania, na pessoa do Thiago Salles, pela organização do evento e pelo convite. É um prazer grande participar desse debate sobre tema tão relevante, embora ainda pouco explorado no Brasil. Bom, eu serei sintético em meus comentários, já que o tempo não é grande. Eu os dividi essencialmente em três blocos. O primeiro bloco, o pano de fundo do tema, que demonstra a sua relevância cada vez maior no mundo de hoje. O segundo bloco, o que pode ser aprimorado na nossa legislação, a partir da experiência internacional. E o terceiro bloco, o que esperar do Brasil. Bom, o pano de fundo, eu começo com duas indagações. Por que o Brasil está tão atrasado nesse debate sobre o tema? E qual a implicação disso? A resposta à primeira pergunta é muito simples. Falta no Brasil conscientização sobre a importância e a dimensão do tema. Sem essa conscientização, dificilmente haverá qualquer tipo de alteração legislativa e qualquer tipo de aprimoramento do nosso ordenamento jurídico. E no contexto dessa importância do tema, vale destacar alguns aspectos importantes, em partes já mencionados anteriormente, que são os seguintes aspectos. A proteção ao segredo de negócio, ela está intimamente relacionada à inovação, ao incentivo à inovação, que, por sua vez, está intimamente relacionada ao desenvolvimento econômico social de um país. Essa inovação também funciona como veículo de transformação econômica e social. E nós temos um exemplo conhecido de todos, que é a Coreia do Sul, um país de camponeses, no início da década de 60, passou a investir maciçamente em tecnologia, em P&D, em educação, e se transformou na potência econômica e tecnológica que conhecemos. Em linhas gerais, o resultado dessa inovação pode ser apropriado de duas formas. a partir de direitos de propriedade intelectual, como a patente, o desenho industrial, o direito autoral e o segredo de negócio. E a ausência de instrumentos jurídicos eficazes para proteger os segredos de negócio, o resultado dessa inovação acaba por desestimular os investimentos na própria inovação, comprometendo, assim, o desenvolvimento econômico social de um país. Ou seja, essa cadeia que eu mencionei no início, a inovação, incentivo à inovação, e desenvolvimento econômico social de um país, acaba comprometido. Comprometida, perdão. Ou seja, primeira pergunta, o porquê do Brasil estar tão atrasado nesse debate? Falta de conscientização sobre o tema. E qual a implicação disso? Comprometimento dessa cadeia, segredo de negócio, incentivo à inovação e desenvolvimento econômico e social do país. Bom, aqui eu trago um dado interessante. Em 2017, uma publicação inglesa realizou uma pesquisa com 404 executivos de multinacionais. A ideia era, basicamente, demonstrar, avaliar a importância crescente da proteção ao segredo de negócio. Pois bem, 82% dos entrevistados disseram que o segredo de negócio era parte importante, era componente importante, se não essencial, dos seus negócios e das suas empresas. E 20% dos participantes disseram que as empresas já haviam sido vítimas de furto de segredo de negócio. Ou seja, em torno de 80 empresas das 404 participantes afirmaram já terem sido vítimas de furto de segredo de negócio. É preciso assim, perdão, garantir segurança jurídica às empresas nacionais ou estrangeiras que investem em inovação. E, para fechar esse primeiro bloco de comentários, eu faço também duas indagações. Será que uma empresa estrangeira, uma multinacional estrangeira, irá transferir tecnologia de ponta, know-how de ponta para sua subsidiária brasileira, correndo o risco, de fato, de esse know-how vazar e ser apropriado indevidamente por um terceiro, e o risco jurídico de não conseguir punir o responsável? Em linhas gerais, quem perde com tudo isso é o Brasil. São empregos que não são criados, são tributos que não são recolhidos. E essa reflexão, esse raciocínio, obviamente, também se aplica às empresas nacionais. A consciência sobre a importância do tema. A partir da conscientização sobre a importância do tema, aí sim, se consegue discutir alguma eventual alteração do nosso ordenamento jurídico, que, como visto hoje, é necessário. Bom, esse é o primeiro bloco de comentários. Segundo bloco de comentários, o que pode ser aprimorado na nossa legislação, a partir da experiência internacional, como visto hoje, como visto pela palestra do professor Olli, o campo de aprimoramento, ele é muito grande, há muita coisa para ser aprimorada, mas eu gostaria apenas de citar três exemplos rápidos. O primeiro exemplo, no meu entendimento, ponto de partida, é desvincular a proteção, o segredo de negócios, da existência de relação de concorrência entre a parte lesada e o infrator. E a explicação é muito simples. Aquele que se beneficia de um segredo de negócio de um terceiro, à época dessa aquisição indevida, ele pode não ser seu concorrente. Ele pode, justamente, ter adquirido o segredo de negócio de um terceiro para entrar em um mercado ainda não explorado. diante disso, não faz sentido, não há razão para esperar que esse terceiro se torne efetivamente concorrente para que a sua conduta seja punida. Esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo, em linha com que o professor Rulli mencionou, é fundamental que esteja previsto em lei o escopo de proteção do segredo de negócio. E aqui, dois aspectos são importantes. A definição do que é segredo de negócio, como previsto na Diretiva Europeia e como previsto na Lei Alemanha de proteção, segredo de negócio e quais os tipos de conduta que serão punidos. Aquisição, uso, exploração, perfeito, mas em quais circunstâncias essas condutas serão punidas. É fundamental que isso esteja previsto em lei, em caráter exemplificativo, claro, não exaustivo, mas essa previsão ela é fundamental. O terceiro exemplo, rápido, também importante, são as tutelas definitivas e provisórias. no meu entendimento, pela especialidade do tema, pela dificuldade e especialidade do tema, é importante que elas também estejam previstas em lei, em lei específica. Só para ilustrar, citar dois exemplos rápidos, a partir da Diretiva Europeia, é importante a possibilidade de apreensão, exemplo de tutela provisória, é fundamental a possibilidade de apreensão dos produtos que tenham sido fabricados a partir da aquisição e utilização indevida do segredo de negócio no terceiro, de modo a evitar que eles entrem em circulação no mercado. E quais produtos são esses? Produtos, perdão, cujas características, funcionamento, processo de fabricação, entre outros, se beneficiaram significativamente desse segredo de negócio no terceiro. em termos de tutela definitiva, além da possibilidade de destruição de quaisquer materiais que contenham o segredo de negócio, também é fundamental, no meu entendimento, e também em linha com o que diz a Diretiva Europeia e a Lei Alemanha de Marques, a possibilidade de destruição desses produtos que tenham sido fabricados a partir da aquisição e utilização do segredo de negócio de um terceiro. Bom, esses eram três exemplos rápidos do que pode ser aprimorado, há muita coisa para ser aprimorada, a nossa legislação hoje, a Lei da Propriedade Industrial, possui apenas um dispositivo que trata da matéria em âmbito cível e dois incisos, perdão, um artigo que trata da matéria em âmbito cível e dois incisos de um artigo que tratam da matéria em âmbito penal. Então, realmente, há muita coisa a ser aprimorada. Mas há um contraponto interessante que merece destaque, em linhas gerais, o Brasil também, apesar dessa lacuna de proteção, o Brasil também, ou já está em alinhamento com a diretiva europeia e também com a lei alemã, no que diz respeito aos critérios para indenização em caso de comprovação do ato ilícito, em especial no que diz respeito ao critério da licença fictícia. E esse critério da licença fictícia é um critério bastante interessante. A indenização, inclusive incentivada pela própria diretiva na sua fundamentação inicial. ou seja, a indenização, ela pode ser determinada pelo valor que o infrator teria pago a parte lesada pela concessão de uma licença. E considerando a natureza intangível do segredo de negócio, essa licença fictícia, como eu disse, surge como uma alternativa muito interessante, fundamentada em um critério objetivo. Exemplo, matriz A, transfere tecnologia de ponta, transfere know-how para a subsidiária B, a subsidiária B, nacional, em contrapartida, remunera a matriz A por meio do pagamento de royalties, fixados, por exemplo, em 3%, 1%, 2%, sobre a receita líquida referente à tecnologia objeto do contrato. Ou seja, que pode ser um valor de 50 milhões, de 20 milhões, de 30 milhões. Ou seja, os valores pagos pela subsidiária B a título de royalties pelo fornecimento do know-how funcionam como parâmetro para determinar a indenização. Então, esse aspecto específico da nossa legislação, da lei da propriedade industrial, já se encontra alinhado com o que diz a diretiva europeia e com o que diz a lei alemã de marcas. Apesar de o campo de aprimoramento ser muito amplo, nós temos esse aspecto específico que já se encontra em alinhamento com a diretiva europeia e a lei de marcas, como eu disse. Bom, e para encerrar o meu terceiro bloco de comentários, o que esperar do Brasil? É o que esperar? É qual o recado que o Brasil pretende passar para a comunidade internacional, para o ambiente de inovação no país, de incentivo à inovação com o respaldo do ordenamento jurídico? No meu entendimento, sim. Eu acredito que sim. Eu acredito que seja esse o objetivo institucional do Brasil. Inclusive, há duas iniciativas recentes que sinalizam esse aprimoramento ou esse movimento, melhor dizendo, de aprimoramento do sistema de propriedade intelectual brasileiro. Uma iniciativa recente é a do Ministério da Economia de construir a Estratégia Nacional da Propriedade Intelectual, que foi lançada no final do ano passado, e a outra iniciativa do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações de redesenhar a política nacional de inovação. E essa nossa discussão aqui hoje, de criar, se é viável ou não, se é conveniente ou não, criar novas regras para regular o segredo de negócio no Brasil, se insere justamente nesse contexto maior. Então, por esse motivo, um outro ponto importante também, só para fechar minha participação, é bom lembrar também que o Brasil é membro da Convenção da União de Paris desde a sua fundação em 1883, ou seja, o principal tratado é no campo da propriedade industrial, o Brasil é membro desde a sua fundação, o Brasil é membro do GAT desde a sua fundação em 1943, o precursor da OMC, é membro fundador da própria OMC e, por consequência, do Tratado TRIPS. Então, por todos esses motivos, é de se esperar, sim, que o Brasil busque esse alinhamento internacional no que diz respeito ao tratamento do tema. Bom, esses eram meus comentários, eu falei um pouco rápido porque eu sei que meu tempo não era muito longo, mas esses eram meus comentários. muito obrigado, estou à disposição depois para o debate. Doutor Filipe Beren, muito obrigado pela sua participação. O ministro Ricardo Cueva fez algumas indagações, deixou no ar para o professor Orly poder responder. Eu vou, antes de passar a palavra ao professor Orly, indagar se a doutora Juíza ou o doutor Filipe tem alguma indagação para ele também, porque o nosso tempo está se esgotando. Então, eu creio que nós já dirigiríamos essas indagações para ele e, depois, ele faria os seus comentários, que eu acho que são esclarecedores em relação ao que o ministro Cueva perguntou e, em seguida, nós partimos para o encerramento. algum questionamento, doutora Carolina? Doutor Filipe? Está sem som, doutor Filipe. Quer deixar alguma pergunta no ar para o professor? Eu prefiro deixar o espaço para ele responder ao ministro Cueva. Ótimo. Então, eu passo a palavra ao professor Orly para ele tecer as considerações sobre o nosso debate. Obrigado. Muito obrigado, e obrigado, ministro Cueva, por seus interessantes perguntas. Eu acho que foram quatro que você perguntou. A primeira pergunta sobre a terceira parte proteção e a proteção de terceira parte que recebem informações na boa fé, como a proteção deles. Primeiro, eu acho que é muito importante proteger eles. É muito importante proteger a terceira parte de terceira parte que é a diferença entre o mais flexível que é o processo de terceira parte de acordo com o tratamento de terceira parte de acordo com o terceira parte que é lida se ele conhece sobre o tratamento de terceira de acordo com ou se ele deve ter conhecido. Então, de acordo com é uma negligência e, como sempre, o negligência é, é aplicado a causa de acordo com the courts um on a case-to-case basis the law is still new so i can't give you actual examples of court judgments but a case that we recently discussed in our research group is the following one sector where there are many uh where trade secrecy is extremely important is the food sector because quite often recipes ingredients all that stuff cannot be protected by patent law the coca cola secret formula is is a very well-known example but also chocolate manufacturers what have you many many of those have have trade secrets now if someone receives an information about a recipe concerning for instance chocolate a novel type of chocolate it will have to be taken into account that this is a sector where trade secrets are very important people don't disclose their recipes they just don't so if you receive this information and if you're aware with the customs of this particular sector you can probably be taken to be negligent you should have known that these informations are not handed on are not passed on for free so but everything as always in negligence everything really depends on the customs the duties of care in particular situations um secondly that is a very interesting question that you asked how to protect employees from cameras from espionage and so on so this this really highlights highlights the opposite interest isn't it we've been talking about reasonable measures quite a lot and for an employer it may be very reasonable to protect trade secrets to put up cameras everywhere and to spy after employees uh massively but then on the other hand there is of course an interest of the employer employees you mentioned human dignity um we could add the uh the right to uh informational self-determination and this brings us to data protection law in the european union we have rather a rather strong data protection law some say it's too strong the general data protection regulation and this regulation is pretty strict it also applies to employment uh relations um with some modifications but it does apply so in this situation we have a certain balancing exercise employees are protected by data protection law and they are also protected by principles of labor law um i again i don't have good case examples of where a court would have had to balance the two but i would urge the courts to take the interests of employees into account when determining what reasonable measures are the court should not say reasonable measures are cameras everywhere spying everywhere but the the dignity the 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 informational self-determination of employees will have to take take it taken into account there which brings me to your third question confidentiality clauses concerning former employees this is a big unresolved question in the directive when you read the directive you find very little on the role of former employees although of course this is one of the main problems of trade secrecy protection when you look at international cases many cases many cases are about former employees i mentioned earlier on that i also gave a presentation on this in japan and two of the most high profile japanese trade secret cases were about former japanese managers who were paid by south korean firms to take trade secrets to south south korea so this is internationally this is a very big issue we don't find much in the directive on that we do find a provision in the directive that says that employees have the right to take their the the knowledge that they gained as experienced during their working during their labor relations with them so if you learn something that people learn on the job you can take this knowledge with you on the other hand it's quite clear that there may also be trade secrets after the end of an employment if there is a contractual obligation the directive does not tell us much more and my guess is that it would politically have been very very difficult to do that because once you get in this area you want to protect trade secrets effectively but you you you've also got the trade unions on the other hand it would have been politically very difficult to achieve a compromise so at the moment there is no common european solution as to non-compete clauses and to what extent these non-compete clauses are effective certainly competition law which you also addressed will apply also there are national rules like a rule in germany which says that if a confidentiality clause actually prevents you from competing you have to be compensated first of all you have to be compensated and secondly this is only this restriction is only valid for a term of two years in germany that is actually in the german code of commerce it's from comes stems from commercial law but there is no common european line on this there is interesting economic research which which claims that in silicon valley quite often non-compete clauses are not enforced very dramatically and the authors make the point that this is part of the success of silicon valley because it has has really fostered employee mobility which is quite big in the silicon valley so this is a very difficult topic and a topic which has not finally been resolved yet finally should there be private enforcement only or to what extent should there be state enforcement now i live in a country where criminal law has been the paradigm for 100 years and it has not worked very well i'm not a great believer in criminal law in this area i think that it makes a lot of sense that companies really enforce their trade secrets before private law courts of law of course there are these procedural difficulties that i addressed but nevertheless i think private law enforcement is paramount should the state also intervene well the state will have to be careful to some extent because if a company owns a trade secret it will have to think very carefully about its protection strategy and you don't want someone else to take that into their hands perhaps your decision is let's not take let's not start proceedings because we are too concerned that our trade secrets might become public and that is something to respect so in that respect regardless of the decision of whether trade secrets are intellectual property or not they are subjective rights they are subjective rights they are rights of companies and the companies should decide for themselves whether they enforce them or not so i would say that criminal law that the state should only intervene in extreme cases in extreme cases of industrial espionage perhaps in cases that are relevant to national security but that criminal law should be restricted to extreme cases and the the german model for example is that the criminal provision is a provision which or that criminal enforcement will only apply if the owner of the trade secret applies if they make an application so in our criminal law there are certain there are certain crimes that will not be prosecuted unless the victim of the crime asks for prosecution and that is the same thing in trade secret law and there is only one exception which says in matters of high public interest the state can take steps by itself that makes a lot of sense to me actually i hope i've been able to answer your questions thanks ministro coeva quero eu quero agradecer o professor olha pelas respostas muito esclarecedoras e com exemplos que podem ajudar a nos guiar aqui na nossa atividade jurisdiccional é muito importante esse diálogo direito comparado acho que nós aprendemos aqui muito hoje com a essa magnífica aula que ele deu muito muito bem estruturada e com uma um exemplo claro de como nós poderíamos também no brasil nos beneficiarmos de uma lei como essa que devolva ao direito privado a proteção desses interesses que são cada vez mais relevantes no mundo dos negócios de hoje muito obrigado professor olha mais uma vez eu quero agradecer a participação de todos do professor olio do ministro coeva da juíza caroline do doutor felipe berin realmente um debate de elevadíssimo nível sobre um tema novo para nós mas que em briga com vários outros é que nós estamos hoje nos debruçando a doutrina alguns julgados então é nesse momento em que o parlamento vai ter que definir se elabora ou não uma legislação sobre o tema é bastante interessante que nós já tenhamos saído na frente portanto está de parabéns tiago a o instituto e a revista que deram oportunidade para esse debate eu te devolvo a palavra mais uma vez agradecendo aos debatedores e a todos que nos acompanham até aqui ministro muito obrigado pelo avançado da hora só gostaria de agradecer agradecer ao professor ministro ansgar ministro coeva doutora caroline doutor felipe e mais uma vez ao nosso presidente do conselho editorial pela magnífica mediação aqui dos nossos debates agradeço a todos e o vídeo ficará disponível é no site da no youtube da revista justiça e cidadania em inglês e também uma versão em português eu agradeço mais uma vez muito obrigado a todos e uma boa noite obrigado